Olá, boa tarde! Hoje aqui o vídeo do canal, eu vou atender uma pergunta que me foi feita sobre como começar um projeto de bordado. Bem, essa pergunta dá pano para muita manga, eu posso falar muita coisa aqui, mas basicamente, para você definir um projeto como começar, você tem que pensar no que você quer fazer com bordado. Você quer fazer um utilitário, uma peça de decoração, uma almofada, um agulheiro, um quadro bastidor? Qual é o projeto que você quer desenvolver? Um quadro? Olha, aqui eu tenho um quadro bordado. Então, isso é que vai definir como você vai começar o seu projeto. Depois que você definir o que você quer criar com bordado, aí você vai passar para a escolha do material. Aí, se você quer uma almofada de linho, você quer um quadro bastidor, então eu preciso definir quais são os temas que eu vou levar para esse quadro bastidor. Definido isso, tem, assim, a escolha da técnica. Eu até fiz um vídeo aqui para o canal, em que eu falo sobre o uso da linha, do tecido, da agulha. Esse vídeo vocês até podem ver quem quer começar um projeto. Mas tem uma sequência meio lógica para fazer mesmo um projeto bordado. Primeiro é escolher o que eu vou fazer. Segundo é o que eu vou bordar. Eu vou criar uma ilustração para esse bordado. Eu vou deixar esse bordado correr livre. Ou eu vou buscar um risco de algum trabalho que eu tenha visto. Então, tem essas três etapas que eu acho. Você primeiro tem que definir o que você vai bordar. Depois, para que será esse bordado? Se vai ser uma peça de decoração, se vai ser um quadro, né? Ou se vai ser um utilitário para minha cozinha, um pano de copa, não importa. Mas isso tudo é que vai dar a terceira etapa e a sequência do seu projeto. Porque cada tipo de projeto que você vai desenvolver, você também tem que escolher o material adequado. Eu vou mostrar aqui alguns produtos que eu tenho dentro do ateliê, né? Na minha loja online e depois eu vou dar uma sequência básica, assim, para você começar um projeto de bordado. Vamos lá? Olha, aqui para dar uma ideia a vocês, eu estou mostrando alguns projetos e produtos que eu desenvolvo aqui no ateliê. Aqui, por exemplo, olha, é um trabalho que eu vou fazer que eu vou utilizar molduras pequenas. Então, o que eu escolhi? Aqui eu escolhi o tecido algodão cru e eu aquarelei, utilizando o lápis de cor aquarelável, o fundo onde eu apliquei um desenho de pássaros. Então, essa é uma ideia para fazer um projeto bordado. Aqui, olha, eu já desenvolvi a técnica do stamp work e criei uma coleção de colares, em que eu tenho o bordado em alto relevo. Então, essa é uma outra técnica que você pode utilizar usando materiais diversos, né? Aqui na técnica do stamp work, eu utilizei miçangas, linha, feltro e o todo material que a gente faz a técnica do relevo no bordado. Outra opção foi quando eu criei esse bastidor. Aqui, o que eu queria? Eu queria usar também a técnica do stamp work para aplicar uma técnica de construção de cabelo. Então, eu fui pesquisar um tema, trabalhei um tema que eu estava interessada, que é resgatar memórias gostosas de infância. Então, eu fui desenvolver essa ilustração da menina no balanço, que é uma coisa de liberdade. E como é uma pegada mais nostálgica, eu trabalhei a aquarela e a pintura e o próprio bordado em tons pastel, porque remete para mim essa lembrança de antigamente. Para um agulheiro, eu achei que a ideia do monograma, e aí eu vou resgatar por que que se usava a monograma, que tem uma pegada toda imperial. Os monogramas eram utilizados em cinetes, para fechar as correspondências. Então, gostaram do vídeo de hoje? Aí faz um like para a gente, comenta aqui as coisas que você quer ver mais aqui no canal, inscreva-se no canal e clica também aqui no sininho, para você ser informado quando chegar um novo vídeo no canal, ok? Nossos produtos estão lá na loja, dá uma passada para você ver a infinidade de projetos que você pode criar com o bordado. É uma gama bem grande. Então, a nossa loja é lojafrangipane.com.br e também a gente está no Instagram e no Facebook com Frangipane Brasil. Um beijo do coração para vocês, até o próximo vídeo! Frangipane Brasil